O modo foi dado logo de madrugada, com a Torre do Castelo vestida de negro e com a palavra basta. Cachal Branco juntou-se ao protesto contra a Troika, que chegou a mais de 30 cidades do país, ao som da grândula de Zeca Afonso, mas também da poesia de Miguel Torga. E o que não presta é isto, esta mentira cotidiana. Esta comédia desumana e triste, que come de soturna maldição a própria indignação que lhe existe. A manifestação juntou muitos anónimos de várias idades e até algumas caras mais conhecidas da cidade, uma adesão que a organização já esperava. Os pais lutam pelos filhos, os filhos lutam pelos pais, pelas pessoas que tiraram o curso, não têm sido neste país, têm que ir trabalhar para outros países, pelo desemprego que sobe e não para de subir. e a precariedade cada vez pior e nós temos que dizer basta a esta situação. Falo-vos também como mãe que viu uma filha ou a única filha obrigada a emigrar e eu não quero isso para os filhos de mais ninguém. e quero que haja condições para os nossos jovens regressarem, poderem viver no seu país e contribuir para o seu país e para o seu desenvolvimento. Quem fica faz as contas à vida, como é o caso de Carina, que estudou para ser professora de matemática e ciências, mas trabalha há sete anos no call center, sempre com contratos precários. Muito complicado e condiciona muito. Entretanto, quando eu acabei o curso, também ainda estava solteira, depois tive que começar a ver de casa, mas tive condicionada no que diz respeito também ao crédito de habitação. Eles limitam muito, porque nós lá no call center temos vencimentos muito reduzidos, nós lá recebemos o rendimento mínimo, aliás o vencimento mínimo de 485 euros e para dar empréstimo bancário tem sido muito complicado, porque eles não dão. Entretanto, confi a dois, lá fui conseguindo um empréstimo bancário, entretanto já comprei uma casa, já refiz a minha vida, mas é muito complicado na possibilidade de ter filhos, neste momento está impensável, porque as condições de vencimento e por aí fora não têm sido favoráveis. No distrito, o protesto aconteceu em Cachal Branco e também na cidade da Covilhã. Abrechaomnia Abrecha 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 Contra Abrecha Abrecha E aí